e olha que legal você sai para dar uma volta aí você ver é isso aqui ó é blackberry é igual nossa a nossa mora aí no brasil é a mesma coisa eu vou dar um salve pessoal chegamos aqui na feirinha olha aqui fazer um giro aqui eu não sei o tamanho que tá feliz aqui pessoal traz aquilo que eles querem trazer ali na casa encostado que não usa mais aí traz aqui pra feirinha então tem de tudo aqui, tem de tudo top, top olha aí E aí E aí E aí E olha só, quando eu falo que tem de tudo pra comprar, é tudo mesmo. Aí a pessoa não tem dinheiro pra comprar uma bicicleta nova, vem aqui, né? Comprar bicicletinhas mais usadinhas. A feira tem de tudo. Olha aí. Dá uma olhada nessa machine aqui. Olha esse carrinho de bombeiro, Samuel. Que top, cara. Tem de tudo, até sapatinho ali usado, tem. Pra quem gosta de comprar um sapatinho usado, tá ali, ó. Aí vem, acha a sua numeração, é só levar. E tem uma chuteirinha da Umbra aqui, ó. Olha aí. Tá meio, tá novinha. Top, hein? Os aquarinhos também aqui, ó. Show, hein? E aqui o pessoal literalmente joga no chão, tem de tudo. Às vezes você bate o olho e vê uma coisa que você tá precisando aí, né? Já, já leva pra casa. E olha só, quando eu falo que tem de tudo pra comprar, é tudo mesmo. Aí a pessoa não tem dinheiro pra comprar uma bicicleta nova, vem aqui, né? Comprar bicicletinhas mais usadinhas. A feira tem de tudo. Olha aí. Dá uma olhada nessa machine aqui. Olha esse carrinho de bombeiro, Samuel. Que top, cara. Tem de tudo. Até sapatinho ali usado, tem. Pra quem gosta de comprar um sapatinho usado, tá ali, ó. Aí vem, acha a sua numeração, é só levar. Tem que ter uma chuteirinha da Umbra aqui, ó. Olha aí. Não, tá meio... Tá novinha. Top, hein? Os aquarinhos também aqui, ó. Show, hein? Meu, eu sou fascinado por essas coisas, Vítas. E de verdade. Essas coisas que imitam bronze. Puta, é muito top. Olha esse relógio. Que show, cara. Aqui tem história, né? Olha que da hora. A chuteirinha só tá começando de... Show, show, show. Aí, pra quem quer montar aí um salão aí de cabeleireiro, enfim... Tá tendo as cadeirinhas aqui, hein? Vamos ver, ó. Dá um violãozinho ali, tá tendo. Show de bola. Olha aí, quem que... Quem que já não teve um desse em casa, hein? Fala aí. Fala sério. Fitona aqui, ó. Fazia aquele barulho. Olha, olha, olha. É, eu me lembro que quando a gente alocava a fita na locadora, se não entregasse rebobinado, pagava mais. Quem que lembra disso aí? Top, hein? Olha aí. Tadinho. Tem até aqui uns notebook aqui, ó. Show, hein? Olha só que interessante. Aqui tem uma banca de câmeras antigas, de fotográfico, tá? Esses rádios aqui, ó. Olha só. Totalmente vintage. Olha que estou. E eu achei uma coisa aqui que eu vou levar pra um cunhado meu, o Luiz. Deixou uma câmera. Eu sei que ele coleciona a câmera antiga. E eu achei essa aqui. Olha a case. Que top. Só pela case já vale comprar, né? Segura aqui, Samuel. Deixa eu abrir. Olha que câmera, show. Vou tirar da case aqui. Funciona? Eu não sei se funciona, mas vale pela coleção, né? Deixa eu ver como que tira aqui. Ou ela não sai da câmera. Eu achei a fim mesmo. Ela não sai. Olha só que interessante. Olha só. Que top, cara. Pra quem coleciona a câmera antiga, isso aqui deve ter história, hein? Isso aqui deve ter muita, muita, muita história isso aqui. Eu adoro essas coisas, cara. E eu vou levar. É pra você, viu, Luiz? Um presente aí. Eu não sei se você está colecionando ainda, mas... Achei muito lindo, muito da hora. Eu vou levar pra você. Valeu? Olha essa coleção aqui de relógio antigo. Que show. Aqueles relógios de bolso. Meu, que top, cara. Que verdade. Fico horas e horas olhando isso aqui e não me canso. Quem gosta sabe do que eu estou falando, né? Olha aí. Vou tentar abrir aqui. Vou tentar. Ver se isso aqui abre. Show, hein? Uma gavetinha. Aí você abre a gavetinha aqui. Tem mais lá embaixo. E tem os relógios de bolso. Olha que top. Show, hein? Quanto é isso? Cinco pounds. Quanto é isso? Cada um. Cinco pounds cada um. Olha que top. Aqui olha do fundo. Show, hein? Olha isso. Dá pra colecionar, não dá não? O que vocês acham? Top, hein? Olha aqui esse lugar. Às vezes tem pessoas que gostam de imobiliar a casa com coisas vintage, né? Com coisas antigas. Que você não acha mais pra comprar no mercado incomum, né? Aí vem aqui e acha uma escrivaninha, uma potona de centro. Encontra de tudo, gente. Show, hein? Aí, pessoal. Não perde tempo, não. Já vai saindo comprando. E aí, pai? E aí? Vamos embora. Ready? Top, hein? Pessoal muito simpático. Sempre muito simpático, pessoal. Pessoal de feira, né? Se não tiver simpatia, não serve pro negócio. Olha isso aqui. Essas malas. Com certeza, ó. São malas antiga, né? Mas de ótima qualidade. Muito melhor do que as que vende hoje aí. Se não aguenta uma viagem. Também, né? Feira que não tem fruta. Olha esse watermelon. Tem a nossa melancia aí, ó. Olha que diferente. A cor dela, a qualidade. O sabor. Eu já comprei uma dessa daqui. É... A nossa é mais gostosa, tá? Aqui na Inglaterra tem muita fruta, que é melhor que a nossa. Mais doce, quero dizer. Mas a melancia nossa, do Brasil, não tem pra ninguém. Olha a qualidade dessa panca. Show, hein? Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha aí. Quem gosta de vir comprar uma carninha fresca na feira, aqui também tem. Ei, não está filmando. Não? Com o taxa, mano. Vai lá. Diga o Brasil, irmão. Diga o Brasil, irmão. Comece. E aí? Tem que apertar o botão. Dá um tapa. Uuuu. Começou, hein? Aí sim, hein? Acho que o papai também vai nessa, hein? Cê tá dando... Tá pressionando o pé, pai. Vamos lá. Vamos lá, hein? Colocar uma moedinha aqui também. Dá aquela relaxadinha, né? Merece. Baixar aqui um pound. Pega um pound aqui pra mim, Samão. Opa. Colocar essas coisinhas aqui do lado. Top. Olha lá. Põe pra aí. Olha, olha. Isso merece, né? Trabalha a semana toda. É isso. Comece o trabalho. Um abraço pra todo mundo aí. Um bom final de semana. Valeu. E aí, o que é? Um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.